Não perca na TV Belas de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024 Ora bem, vamos ouvir agora a dupla vencedora, Lucan Hendrik e Janácio Aguiar Jogo relativamente fácil, olhando para os anteriores, que avaliação é que vocês fazem deste encontro? Janácio Primeiro de mais, boa noite Não foi simples, foi um jogo normal, não correu bem para a equipa adversária O jogador espanhol é relativamente melhor que o outro Esperávamos um jogo um bocadinho mais difícil Mas pronto, correu mal da parte deles e felizmente ganhamos E pronto, é isso Agora, perspectivas que podem ser abertas com esta vitória Para o longo do torneio Ainda vamos ponderar, eu e o meu parceiro Vamos ponderar no sentido de que O meu parceiro, como eu disse, no último jogo não está bem fisicamente Está incomodado E nos últimos dias decidiremos se vamos continuar em prova ou não O mais importante para nós, CPA, é que ele fique melhor E para ele, para a família dele, que ele recupere o mais rápido possível É um grande jogador, como eu disse É um grande profissional Principalmente, quero aqui dizer em público que os outros atletas angolanos deviam seguir o exemplo do Janácio Nunca atrasou um treino Está sempre aqui há horas E o padrão é isso Os nossos clientes são exigentes E pedem responsabilidade E isso ele tem O resto vem da Cresti Obrigado e boa sorte Obrigado, estamos juntos Assista na TV Belas A sua emissora digital O BCI Badel Open